E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje eu vim reagir ao rap do Katakuri Futuro no Olhar do N-Rap Eu tô desesperado pra ver essa música porque, cara, é o N-Rap véi, certeza que vai tá ótimo Mas enfim, 3, 2, 1, play! Deixa o like aqui galera no vídeo, o YouTube saber que vocês gostam de mim, começou já Vamos a 1k galera, vambora Eu amo o Katakuri Minha irmã foi atacada como forma de vingança por lixos que eu derrotei Desde então eu nunca baixei a guarda, pois eu prometi isso pra vocês Não preciso da explicação de tudo aquilo que eu falo, matei ele, pois já sempre gostaria o resultado Ele ia decretar vingança, tu assaltado deu pro chão, mas nada pode surpreender o rap do vice-versa Olha a voz mano, olha a voz, parou véi Se comprever, não sei quem precisa e o que cada um vai quiser Muita tentativa falha, morre hoje Coloque-se em seus lugares perdedores Pro desejo da mama se realizar O sound vai morrer antes de se casar Vocês fizeram planos, me digam pra quê Se o futuro que eu mede, eu posso ver O futuro é incerto, fi Mano, olha a voz, meu Deus Eu tenho essa real determinação de um capitão Porque interluia diz que lute ou salvo do seu inimigo Eu não tô preso com você, você que tá preso comigo Até com o titan Para, irmão, para, véi O final posso ver O amor, quem te lufir Eu sei que eu vou vencer Vai com o peça Ainda está muito abate Vou te mostrar Eu nunca fui derrotado Nunca foi encortado Minhas costas do chão Eu tenho tanta certeza Que eu te aposto um bilhão Nossa, mano, ô Eu admito que você é perigoso Cada cor é muito... Ô Tudo que você faz, eu faço o melhor Mugiwara vai ser daqui pra pior Você é mais fraco, menos ágil Previsível, deprimente Resta lenta, que futuro Nunca é sempre na minha frente Só tu nunca encostaram no chão E sabe por quê Esse tipo de desonrar Minha família nunca vai ser Ei, a batalha vem nas nossas Meima de fora Escolhe a sua perna, seu braço Que eu devo arrancar agora Esse ataque é Esse também Fica e pode ver o meu rosto Eu te enchei, ninguém Para, irmão Se vou machucar ele Então também vou me ferir Oh, honrado pra cacete, velho Nossa, mano Mano, olha a guitarra de fundo, irmão Que beat é esse, mano Que instrumental, velho Você pode ver o futuro Que eu ainda não enxergo Cata, 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 curi Mano O final posso ver Nossa, velho Eu sei que eu vou vencer Ainda estamos a baixo Vou te mostrar Eu nunca fui derrotado Nunca foi encostado Minhas costas do chão Eu tenho tanta certeza Que a porta um vilão Acabou? Irmão O que que foi isso, velho Cara, pelo amor de Deus É a melhor música do Katakura Que já inventaram até hoje, irmão Cara Sensacional Beat, instrumental Voice Irmão Combinou com tudo Unhappy Você tá de parabéns Você é incrível, velho Gente É isso, cara Muito obrigado Pra quem me pediu Pra ver essa música E é isso, gente Deixa o like aqui Pro YouTube saber que você gosta de mim Recomendar meus vídeos Vai lá Se inscreve no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau